Música Olá, muito bom dia pra você. É segunda-feira, 15 de abril. Bom dia pra você também, Marcia Lesnar. Bom dia, Juliano Couto. Um ótimo dia pra você que a partir de agora vai ficar com a gente até as 7 horas da manhã, acompanhando tudo que é notícia nessa manhã de segunda-feira. Vamos pedir pra todo mundo mandar as fotos, né, Juliano? Vamos lá, olha só. Você quer mandar o seu bom dia aqui pra gente? A gente quer saber se você tá acompanhando a gente. Manda a sua foto, manda o seu vídeo e não esquece sempre de mandar o seu nome e também, é claro, o seu bairro. Vamos fazer destaques do que é notícia nessa manhã de sexto, dessa manhã de segunda-feira, nos 6 horas notícias. Mais um trecho da Avenida Constantino Nery é interditado pela Prefeitura. E casos de estupros ocorridos em novembro de 2014 e março de 2015 são elucidados graças às informações de Banco Genético. Filhote de peixe boi é resgatado por policiais militares às margens do Rio Solimões. O primeiro combustível sustentável do Brasil é lançado em Manaus e já está disponível nos postos de gasolina da Rede Equador, aqui na capital. Festival Gastronômico reúne vinhos, queijos e até café. Apreciadores podem degustar uma farta variedade desses produtos em um só lugar. E depois de quase 20 anos abandonado, o prédio da Santa Casa de Misericórdia padece em ruínas. E por conta de uma briga judicial, não há previsão de reformas. Campeonato Estadual de Muay Thai reúne atletas amazonenses neste fim de semana em Manaus. É isso aí, Márcia Lasmar. Muito mais você vai acompanhar a partir de agora, no 6 Horas Notícias, que já começou. E a gente vai trazer agora como é que está o trânsito. Você sabe que todas as vezes aí, nessa manhã de segunda-feira, a gente sempre diz para você como é que está o trânsito. Agora são 6 horas e 4 minutinhos e a gente vai vir aqui para dar uma olhadinha no Waze, saber se está congestionado, se não está. Esse horário a gente sempre traz para você e sempre traz que está tranquilo o trânsito. A gente vê aqui a Fidiane Salles, que sempre é muito carregado o trânsito. Está tranquilo, principalmente ali onde vai dar acesso à Avenida Via Láctea. A gente está vendo, principalmente nas duas avenidas principais da cidade, a Constantino Nery e a Avenida Djalma Batista. A gente está vendo que a Djalma Batista e a Constantino Nery estão fluindo tranquilamente. Está aqui, olha, o trecho da Constantino Nery, que já está em obras. Inclusive, vamos trazer hoje que mais uma parte desse trecho que está em obras foi interditada pela Prefeitura. Vai ser destaque hoje aqui no 6 Horas Notícias, ali nas proximidades do São Jorge. Vamos lá para... Até a General Rodrigo Otávio está tranquila hoje, viu? Isso é inusitado. Vem cá, mãozinha. Pula ali para a zona sul da cidade. Você está acompanhando aqui a Bola do Coroado, aqui mesmo. Você está acompanhando aqui a Bola do Coroado. A Avenida General Rodrigo Otávio, no trecho ali do início da Bola do Coroado, está tranquilo. Mas aqui, um pouquinho depois da entrada do Alfam, da Universidade Federal do Amazonas, o trânsito já congestiona um pouquinho. Mas é só esse trecho pequeno aí. Ali tem uma faixa de pedestres, tem os sinais ali dos supermercados que já tem ali perto do Japiim. Deve ser por isso que esse trânsito está um pouquinho carregado. Sobe um pouquinho, vamos lá para a zona leste da cidade. Sobe aí, Avenida General, Avenida Governador José Lindoso. Pequeno trecho, pequena retenção, tranquila, Cosme Ferreira. Cosme Ferreira fluindo, fluindo bem. Sem nenhum problema, Cosme Ferreira. A mãozinha foi procurar um trecho carregado e chegou à Avenida Altaz Mirim. O único até agora aqui do nosso mapa, que está bem pesado, inclusive já está na cor marrom, que está com o trânsito realmente carregado, no sentido bairro-centro. É importante que se diga que a outra mão saindo lá dos bairros da zona norte da cidade, indo lá para a zona sul, para o centro da cidade. Está bem carregado, mas o resto do mapa está tranquilo, viu? A gente está vendo que tem alguns outros trechos ali, olha. Cosme Ferreira está com uma pequena retenção, muito pequena, em decorrência do tamanho da rua, né? Quando a gente vê ali o tamanho, que é a Cosme Ferreira, uma retenção muito pequena. E ali em cima, mais uma retenção na rua Topazio, muito pequena também. Então vamos manter a calma. Esse horário é um horário que o trânsito realmente é mais tranquilo, mas a gente espera que ele vá ficando assim no decorrer da manhã e tem paciência, viu, minha gente? Porque começa mesmo a ficar carregado às 6h40. Olha só, mais um trecho da avenida Constantino Nery deve ser interditado pela prefeitura. As obras avançam agora na entrada do São Jorge, com a rua Pará, na zona centro-sul de Manaus. O principal corredor viário de acesso ao centro da capital vai ter mais um ponto interditado a partir deste fim de semana. O motivo? O avanço das obras das passagens subterrâneas. O trabalho teve início logo nas primeiras horas da manhã deste sábado aqui no cruzamento da avenida São Jorge com a avenida Constantino Nery. Até o final do dia, os trabalhadores devem chegar nesse trecho que dá acesso à rua Pará. Até lá, o trânsito deve ficar bem complicado já no início da semana. E já teve o motorista insatisfeito com a interdição. É um pouco complicado, né? Porque é um trajeto que a gente tem que pegar de Jauma Batista, né? E vai ficar um acesso ruim, né? Para a gente levar os filhos no colégio, ir para o trabalho. A mudança também deverá alterar o itinerário de algumas linhas de ônibus que antes trafegavam pela avenida de Jauma Batista ao sair da avenida São Jorge. Agora, os coletivos devem fazer a conversão à direita, na própria avenida Constantino Nery, no sentido centro. Agentes do Manaus Trans devem orientar os condutores depois da interdição. E olha só, casos de estupros ocorridos em novembro de 2014 e março de 2015, que haviam sido arquivados por falta de identificação do autor, foram esclarecidos essa semana pelo Banco de Perfis Genéticos, do Departamento de Polícia Técnico-Científica. O suspeito dos abusos já está preso. A análise do material biológico gerou as provas fundamentais para reabrir os casos. Vestígios de DNA encontrados nas vítimas permitiu a identificação de Arão Amorim de Lima, de 31 anos. Esse perfil genético obtido do vestígio, que estava no corpo das vítimas de estupro, foi inserido no Banco de Perfis Genéticos. Esse banco possui perfis que são de outros crimes e também de condenados por crimes violentos. Arão está no centro de detenção provisória masculino 2, preso por ser o autor de outro estupro que aconteceu no dia 16 de novembro de 2014, no bairro Cidade de Deus. Ele é considerado um estuprador em série. Segundo a polícia, o primeiro estupro praticado por Arão ocorreu no dia 13 de novembro de 2014, na Redenção. O suspeito trabalhava como mototaxista e insistiu em fazer a corrida de duas adolescentes. Ele desviou o caminho, levou as meninas para um matagal, onde violentou sexualmente uma delas de 14 anos. E ainda levou os pertences das vítimas. As vítimas denunciaram o crime logo após a ocorrência dele, procuraram as delegacias respectivas e foram encaminhadas ao IML. Como é importante que a gente tenha todos os equipamentos técnicos, científicos, a nossa polícia. Olha só, uma pessoa ia ser inocentada praticamente, porque ele estava arquivado com o processo e acabaram descobrindo quem era. Agora só, vamos ao vivo com o Vitor Gouveia, que traz outras informações, dessa vez sobre a greve dos professores. A gente vai trazer para você, que está aí do outro lado, que a justiça determinou que os professores não fizessem a greve. que a gente vai trazer as informações com o Vitor Gouveia, aqui agora. Vitor? São 100 horas de notícias, mais uma semana de trabalho. Eu desejo a todos uma semana abençoada. E é isso, Marcelo Asmar. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas acatou a ordem do governo do Estado e determinou que o Sindicato dos Profissionais de Educação aqui do Estado do Amazonas, o CITEAN, não realize a greve que estava planejada para acontecer nesta segunda-feira. Olha só, caso os professores descumpram essa ordem judicial, eles podem pagar uma multa de até 20 mil reais por dia, chegando até o máximo de um teto de 400 mil reais nesta multa. Essa decisão foi assinada pelo desembargador Eucir Simões de Oliveira. E na decisão desse desembargador, o governo do Estado do Amazonas está autorizado a descontar na folha de salarial dos professores, caso seja comprovado que eles paralisaram as suas atividades devido a essa greve que está sendo organizada para hoje aqui no Estado do Amazonas. E ainda na decisão do desembargador, ele informou que os professores não têm direito à greve, porque a gente sabe que os funcionários públicos, alguns funcionários públicos, eles têm esse direito à greve, a reivindicar os seus direitos. Mas só que o desembargador falou que os professores, eles não têm esse direito, porque os serviços que eles prestam à sociedade é um serviço essencial. E caso eles não prestem esse serviço, a sociedade será prejudicada. Então, por isso, eles não podem fazer essa greve na segunda-feira, que é hoje. E olha, o sindicato dos professores, o Sintean, informou que eles não receberam essa notificação judicial e que a greve para hoje está mantida, Marcel Asma. Essas são as informações, as primeiras informações da manhã desta segunda-feira. E daqui a pouquinho nós voltamos ao vivo para trazer outras informações, trazer ocorrências policiais, trazer um pouquinho sobre trânsito. Tudo isso para você que está assistindo aí o Seis Horas Notícias. Volto com você no estúdio. Obrigada, Vitor Gouveia. E olha, não são só os professores que estão aí com ameaça de greve, não. Os peritos científicos também. Os peritos criminais, legistas e odontolegistas da Polícia Civil, por meio do sindicato da categoria, programaram uma série de mobilizações ao longo dessa semana que podem culminar com a paralisação da categoria. O objetivo da mobilização é pressionar o governo a incluir os peritos na mensagem governamental para que eles não fiquem de fora do escalonamento salarial pago aos outros profissionais de 2015 a 2018. Essas são as últimas informações sobre a categoria de peritos que a gente trouxe ainda há pouco. Uma grande decisão aí que foi graças a essa categoria, graças aos peritos, e que acabaram descobrindo a autoria de um estupro. Então, eles precisam ser olhados também com os mesmos olhos caprichados que olham para as outras profissões. Olha só, começou essa semana a fase de instrução do processo sobre o latrocínio que vitimou a canoísta britânica Emma Kelty, em setembro de 2017, no Rio Solimões, próximo ali a Quari. Em janeiro do ano passado, o Ministério Público do Amazonas ofereceu denúncia contra cinco pessoas e ainda um menor de idade. Todos eles presos e o menor apreendido por envolvimento no caso. Dois deles ainda estão presos. Os demais réus respondem pela receptação de bens da vítima, mas não respondem formalmente pela morte dela. Nessa fase, réus e testemunhas serão ouvidos, tanto pela defesa quanto pela acusação neste ato, representado pelo Ministério Público do Estado do Amazonas. E a gente volta a falar com o Vitor Gouveia, que traz agora outras ocorrências policiais. Ele está ao vivo falando com a gente lá do Bolivar. Oi, Vitor. É isso mesmo, Márcia. Voltamos ao vivo agora aqui da Avenida Bolivar Álvaro Maé, no centro da cidade, onde nós vamos trazer agora para vocês as ocorrências policiais desta noite de domingo e também na madrugada de segunda-feira. Olha só. Um homem, até o momento não identificado, foi morto a facadas no pescoço, lá no quilômetro 15 do ramal do Brasileirinho. Esse crime aconteceu por volta das 8h30 da noite deste domingo. As circunstâncias do crime ainda não foram divulgadas. O corpo foi encaminhado lá para o IML, onde ainda espera por identificação dos familiares. A polícia deve investigar esse caso, mais um assassinato que acontece aí na cidade de Manaus. E olha só, o segundo caso, a segunda ocorrência policial que eu trago para vocês é um pouco inusitada. E a gente fala de recordes, a gente conhece que tem o livro dos recordes, né? Mas esse recorde aqui é um recorde negativo. Neste fim de semana, uma mulher tentou, ela bateu o recorde lá do compage, é isso mesmo, de drogas dentro das partes íntimas. É isso mesmo que você ouviu. Essa mulher, ela tentou entrar com 700 gramas de entorpecentes nas partes íntimas lá no presídio. Antes, o recorde anterior era de 400 gramas e essa mulher, infelizmente, foi pega, ou felizmente, né? Foi pega aí com 700 gramas nas partes íntimas. Depois que ela passou pela revista, ela acabou sendo encaminhada para o Distrito Integrado de Polícia para prestar os depoimentos e também falar para quem que ela estava levando essa droga. Logo após, o cadastro dela lá no sistema prisional foi suspenso e agora ela não poderá mais fazer as visitas para essa pessoa que ela estaria levando essas drogas. Essas são as duas ocorrências policiais que nós trazemos agora. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais informações ao vivo para você. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Vitor Gouveia. Eu vou pedir para o Vitor Gouveia ter um trabalhinho de trazer para a gente as informações do trânsito. A gente daqui a pouco vai trazer para você que está aí do outro lado, que a Constantino Nery, né? A gente já mostrou aqui com o Valdir Adriano e eu queria saber como é que está agora ao vivo lá a Constantino Nery. Olha só, vamos trazer e continuar falando sobre homicídios. Três homicídios foram registrados no fim de semana em Manaus. Quem vai contar os detalhes para a gente é Alex Costa. O final de semana foi violento na capital amazonense. O primeiro caso que eu trago agora para vocês é o do Alex Bruno Monteiro de Lima, de 29 anos. Ele foi morto a tiros aqui no bairro Betânia, na zona sul da capital amazonense, enquanto vinha pagar a pensão das duas filhas que moram aqui nessa localidade. Segundo informações familiares, ele até já tinha passagem pela polícia, por assalto e também por tráfico de drogas. Mas estava trabalhando e vinha tentando sair desse mundo do crime. Só que não deu tempo. Segundo as investigações que já foram iniciadas pela Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros, o Alex pode ter sido morto em função de um acerto de contas motivado justamente pelo tráfico de drogas. Um outro detalhe, Alex foi surpreendido por homens que desceram de um carro que não foi identificado e levou pelo menos cinco tiros, quatro nas costas e um de raspão na cabeça. Esses indivíduos, depois que cometeram um crime, fugiram e até agora não foram identificados. Essa é uma situação que deixou muita gente aqui da região de Betânia assustada, uma vez que os crimes acabam acontecendo com muita frequência e são motivados principalmente pela questão do tráfico de drogas. Mas não foi só isso que aconteceu. Houve também outros casos que foram registrados pela polícia durante o final de semana. Um homem de 29 anos, chamado Olivandro Ramos da Silva Júnior, foi morto enquanto caminhava com a esposa. Esse crime aconteceu no bairro Nova Esperança, na zona oeste da capital. A gente tem informações de que testemunhas disseram que o Olivandro foi surpreendido ao se aproximar de uma quadra de esportes. A vítima foi atingida, então, por quatro tiros. De acordo com a perícia, foram três disparos nas costas e um de raspão na cabeça. O Olivandro também morreu no local. A mulher não se feriu. O autor desse homicídio fugiu a pé do local e, após cometer o crime, não foi encontrado. Ele até agora também não foi identificado. O caso também está sob investigação. E eu trago um terceiro caso, que foi o do agente de portaria, Marcelo Melo de Lima, de 28 anos. Ele foi assassinado a tiros na noite de sábado, na Rua 3, bairro São José 3, zona leste aqui de Manaus. Segundo a esposa da vítima, que está grávida, o Marcelo teria se envolvido em uma briga, durante a noite, em uma praça de alimentação do bairro. Inclusive, teria sofrido a ameaça de um homem. Algo teria motivado uma discussão. O homem ameaçou, ele não levou a sério, mas o crime aconteceu no dia seguinte. A informação que a gente tem é que ele recebeu uma ligação, ele estava em casa, perto dessa praça, recebeu uma ligação, os homens que o ligaram para ele pediram para ele sair de casa e foi aí que o crime aconteceu imediatamente. O Marcelo ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Ele foi levado para o hospital João Lúcio, mas morreu na unidade. Mais um crime a ser investigado pela polícia, uma situação que mostra a violência que está surgindo aqui na capital amazonense. A gente está lá da violência, infelizmente. Vamos chamar Juliano Couto, vem cá Juliano, a gente vai passar o bloco. Infelizmente, a gente traz notícias com Alex Costa de acerto de contas pelo tráfico de drogas, briga de rua que acabou em homicídio. Mais uma vez, a gente traz esse cuidado que se tem que ter com esse trato com as pessoas, principalmente não brigar, nunca vale a pena brigar, nunca vale a pena discutir na rua, nunca vale a pena se dispor, né Juliano? É verdade, foi um fim de semana violento, não só aqui na capital do Amazonas, mas também no interior do estado. Daqui a pouco a gente vai trazer o giro do interior, mostrando que também no interior a violência tomou conta do fim de semana. Seis horas e vinte e um minutos, a gente vai para um breve intervalo comercial, mas já volta na sequência. Daqui a pouco a gente está de volta, não sai daí não. Aproveita para mandar as suas fotos. Vamos ao vivo com imagens lá da Bolivar Álvaro Maia, onde o Vitor Gouveia acabou de trazer informações. Trânsito tranquilo, o pessoal está saindo de casa para ir para o trabalho. Já, já a gente está de volta. Tchau. 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 Tchau.